É divertido É, está filmando? Então Lucas, isso aqui é uma Beretta 92FS como você pode ver Feita na Itália Sempre quiser atirar uma dessa Vamos ver o que ela faz Ah, divertido Segura, é... Oh, sim Boa Ele... Ele... Ele é um pouco... Jumpe Ah, sim Cool Fun, né? Muito bem